Todos os museus que tem aqui do Pedro Livre são gratuitos Eu vou me guiar e eu vou achando um por um E vou gravando graças, quarta-feira a mulher já me deu uma mergiamada Então o que é? Só que a metradinha dele Aqui ele é gratuito todos os dias, ó Museu da Gastronomia da Bahia, ó Descobri o que é Aqui é mais um museu gratuito A casa do Carnaval da Bahia Outro descendo Daora, né? Aí, ó Todo mundo dizemina Esse aqui é mais... Uma olhada As fantasias de Carnaval Esse aqui é do Banco Econômico Essa aqui é a parte da... Para juntar... Da aula Que eu vou gravar aqui E lembra dessa nota aqui Olha isso aqui Fala rapazinha Iniciando mais um vídeo para o canal E agora eu vou gravar para vocês Todos os museus que tem aqui no Pedro Livre são gratuitos Falaram de quarta-feira E os museus gratuitos que eu vou aproveitar Vamos dar uma desbravada aí Sem pagar um tostão Fazer um rolê barato aí Mas tem um pequeno porém Eu não faço ideia de quais são esses museus Então a gente vai ter que desbravar junto aí Vou pedir informação para a galera Para descobrir onde que ficam esses museus E vou estar gravando aí tudo para vocês E bora que bora Estou aqui no centro agora, ó Vou pedir informação para a galera Para algum policial de preferência aí Para ver se eles sabem me guiar aí Eu vou achando um por um E vou gravando tudo para vocês Vamos que vamos aí, ó Pelourinho no 0800 aí Conhecer os museus Que geralmente a maioria tem que pagar Não é tão caro não Tipo entre 10 e 15 reais aí No máximo uns 20 Mas vamos... Quero mostrar para vocês os de graça aí Para vocês verem que tem como Dar uma desbravada aí pelo Pelourinho Sem pagar nada Então vamos que vamos Esse museu aqui, ó Está de graça Quarta-feira a mulher já me deu Um bagulho aqui, ó Fundação Casa de Jorge Amado Vou dar uma desbravada Bem na porta aqui do Pelourinho, ó Estão rolando uma música aqui Então vamos dar uma desbravada aí, ó Com o Jorge Amado Vem qual que é Só entrar Para o que der com a música aqui, ó Vamos dar uma desbravada Ver o que a gente acha por aí, ó Estou repassando aqui Vocês vão dando uma olhada aí Estou olhando Se vocês quiserem ler esses Vamos pausando aí, lembra? São 3 andares, vamos por favor Porque aí vozogo Jůzy Amado pelo e-mail Jorge Amado pelo e-mail Jorge Amado pelo e-mail A gente tiver uma desbravada Miserá, certão A gente tem uma Físsilatura também É foi gravando tudo para vocês, rapazeiro Aqui ó Olha o Jorge Amado aqui, ó Sabe como ele vem Disposição Faço e sol Deixa eu puxar aqui pra vocês verem O bicho vai cair Vou deixar quieto aí Vou subir Sem ser uma noção Quarta-feira é gratuito Esse museu Petradinha dele Três andares não é tão grande Bom que eu consigo gravar Rapidão pra vocês E gravar o resto Pelo visto tem Tem bastante museu por aqui Quero gravar tudo pra vocês Então vamos e vamos Interessante Aqui deve ser toda a história Bonitão Mas eu tô passando rápido Senão o vídeo vai ficar com uma hora Mas é Aqui tem mais Mais museus Então só pra vocês Terem uma noção aí de como que é O museu do O Jorge Amado Pra vocês forem brotar Pra vocês já saberem como que Como que é por dentro Mais ou menos Olha só Vamos lá aqui Vamos lá aqui Vamos lá aqui Vamos lá aqui Olha a sala aqui Olha Esse aqui do lado tá Enchei Acho que tem uma Sala de cinema Pra lá Acho que tem a saída por aqui Vou aproveitar aí Isso aí por aqui Tirem prática boa Olha que louco 17 de julho de 1961 Perdão da Academia Brasileira de Elétricas Vamos lá Vamos lá Vamos lá A sala da Anãe Nossa tem uma hora Vem pra lá Eu acho que esse aqui já É o último andar Vamos ver O que é Ah não Na última andar Ainda não Administração Tem ó O celular Caspando A sala Vira-fraga Olha 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 Com os livros Olha aqui Dá pra até avisar Se liga lá Se liga lá O farol Que é Vamos Vamos seguindo aí E hoje Agora nesse vídeo aqui O foco são São os museus Então vamos Esbravar O virante das letras Esse aqui Aparentemente É o último andar Vamos ver Que temos aqui Bom dia Vem Umas placas Informações Vamos dando uma olhada aí Rapaziada Se vocês quiserem ler Abaixem a velocidade Do vídeo aí Vou pausa e vai lendo Só pra vocês verem Qual que é a estrutura Aqui Nossa Cucu hein É isso Esse aqui foi o Museu de Jorge Amado Louco ó É alto hein São três andares Agora eu vou Tentar achar O resto dos museus E vamos Desbravar tudo aí Pra vocês verem Como que é por dentro Mais ou menos Eu acabei de sair De um aqui ó Esse aqui ele é Gratuito todos os dias Museu da Gastronomia Baiana Mas não pode gravar Lá dentro Então eu não consegui gravar Mas mano É bem pequenininho Tem um andar só São dois Duas Duas partes só Dois cômodos E tem mais um ali em cima Que a moça falou Eu só tenho que ver Se eu posso gravar Lá dentro mano Porque esse daí Eu não pude Mas também não ia ter Muita coisa pra gravar Ele não mano Era bem pequenininho Não tinha quase nada Agora eu vou No de cima ali Que a moça falou Que tem mais um E eu tô querendo Ir lá no No da música também Aí se eu for Eu vou gravar pra vocês Também aproveitar Mas por enquanto Eu pude gravar o Jorge Amado Aquele ali Gratuito Também não pode Mas eu vou Vou sair perguntando Pra galera aí Ver se eu acho Mais uns Gratuitos aí Mas eu vou Brotar ali no terceiro Que a mulher já Já me deu a garantia Que era de graça também E vamos ver O que a gente Contra pelo caminho Olha isso aí Não é um museu Mas se liga Descobri o que é É uma faculdade De medicina Se liga Tem a placa aqui Eu tava indo Sentindo o próximo Próximo museu Que a gente vai Mas aí de cara com ele E agora que eu vi A placa Olha o tamanho Disso aqui Bagulho grandão Que eu tinha passado Por aí Eu não sabia O que que era Acabei de descobrir Uma faculdade De medicina Olha lá Olha o tamanho De lá Até lá Ali já é um museu Aquele ali Aquele de trás Mas eu já Já entrei nele ali E tem que pagar Quinze reais E não pode filmar Lá dentro também Então Já abortei ele Mas se liga Olha o tamanho Mas vamos que vamos Vamos voltar pro foco Do vídeo aí Tô indo pro próximo museu Que eu não tô achando No que a mulher falou Aí achei mais um museu Gratuito Casando Carnaval da Bahia Fica do lado ali da Dessa praça aqui principal E vou brotar lá Ver qual que é Eu acho que é nessa Nessa parte aqui É aqui mesmo Casa do Carnaval da Bahia Vamos ver qual que é Tá bem cheio aparentemente Aqui ó Tem É tipo uma cabine Pra descer Sem ser aquele outro elevador Deixa eu mostrar pra vocês Aproveitar que tô aqui Só pra vocês Teriam uma noção 15 centavos É tipo um Um bondinho Olha lá Olha como que ele desce Bonitinho Deixa eu gravar pra vocês verem Olha lá Um subindo E outro descendo Da hora né Aí você cai lá Naquela parte lá Ali pra cidade Eu acho que eu vou descer Por aqui mano Só quero Descobrir qual que é Pra onde que a gente vai ali Se é tranquilo Opa Senão eu vou descer Pelo elevador normal mesmo Mas agora vamos Tá desbravando aqui Esse museu do Carnaval Ver qual que é Quarta-feira fria ó Já tem a placa aqui ó Agora vamos Vamos brotar pra ver Ok Obrigado hein Valeu Valeu Olha ó Todo mundo No museu Tudo bem? Tudo bem? Tudo de São Paulo Olha só Tem correio gratuito Vem no espaço É proibido comer bebê É proibido Tocar nas peças No ovelho que protege as peças E falta sempre sem flecha E toda vez que você passar Nos blocos nos ambientes Por questão de logística A gente recomenda não voltar Então aproveita essa mente Eu não tive que passar Quer voltar refazendo teu vídeo? Foi mal Eu tinha que passar as regras Não, 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 tá de boa Tranquilo É bom pra eles saberem as regras já Aí é pra lá então O museu O museu saiu pra mim Ah, fechou Obrigado hein É rapaziada Já segue as instruções aí ó Vocês ouviram Museu do Carnaval Ixi, agora que eu vi que tá tocando música hein mano Espero que não dê Equibate aí no vídeo Vai ser legal Olha a visão Olha a visão O museu do Carnaval Bonito hein Essa aqui já é outra sala Vamos seguindo Essa aqui é mais Mais escura Olha Olha o que que tá Tá frouxinho Vai ter o funcionário ligado No talho Passar aqui ó Vocês verem uma olhada Pior que todas as salas aqui tão tocando música Nossa Que dó Que louco hein mano Olha Os bonequinhos mano Tá frouxe Essa sala aqui é que eles ficam Enfeitaram hein ó Só mais a Mostrando mesmo ó O bagulho As fontesinhas de carnaval ó Aqui os caras Fizeram uma Um bonequinha ó O bonitinho ó Ó Esse vai passando De sal em sal Olha Louco hein Aqui são as aplicações, estou falando baixo aqui para não ir atrapalhando a galera Olha a galera, sei que é o carnaval, provavelmente deve ser aqui em Salvador Eu vou dar um jeito de tirar essa música depois da edição, talvez eu coloque uma música e corte minha voz aí Só para vocês verem as imagens de como é o museu, então vou gravar para mostrar bem para vocês os lugares E vamos que vamos, tudo bem? Vamos no próximo andar Obrigado hein Continua aqui, subindo Ali é a entrada, acho que tem para baixo também Será? Vamos ver o que tem aqui Segundo andar Tem para lá Tem para cá Banheiro Aqui é a parte de cima Vou mostrar para vocês verem Aqui é a entrada A gente entrou por aqui Aqui já é outra sala Tudo bem? A gente está fazendo a sessão lá na Santa B Ah, que da hora Sessão do que lá? De dança também Boa da hora Ah, fechou, vou lá Obrigado hein Vamos ver essa sessão de dança aí rapaziada Ver o que que está pegando aí nessa dança Mais da hora esse aqui hein mano Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Oxe, não é aqui não Às vezes assim ó Nossa Vamos ver Vamos ver Uhul Olha isso aqui mano Se liga na vista rapaziada Velho Velho Nossa, está maluco hein Bonito demais Eu vou mostrar para vocês aqui a vista Olha lá uns bondinhos Vamos subindo aqui ó Vamos subindo aqui ó E vou achar essa Essa sala aí que o Maninho falou Para ver eles dançando lá Aí terminou o outro e os caras começaram aqui ó Um de qualquer Salvador exibiu orgulho e a beleza de seu povo negro Os ritmos oriundos de várias partes da África Se consolidaram no Carnaval da Bahia E através do desílio dos blocos áfricos Liar em mí Vinha pra bandeira Maneira aquela salinha ali, hein, mano? Mostrou um pouquinho da história do carnaval Tal, um pouquinho das danças Mas eu dei uma cortada pra Pra o vídeo não ficar muito longo E também começou a música lá Eu tive que vazar Tô indo pro próximo agora Esse aqui foi o museu do carnaval Agora vou procurar o resto dos museus Que tem por aqui Mais um museu aí, ó, gratuito De quarta-feira Esse daqui é do Banco Econômico Museu Eugênio Teixeira Leal Fica nessa rua aqui, ó Bem de esquina É o museu da moeda esse aqui, ó Vou mostrar pra vocês Mais ou menos como que é Vocês tiram uma noção quando vocês forem brotar Chegou, assinou o nome Vocês podem brotar aí, ó Tem dois andares, pelo visto Tem dois andares aqui, ó Dois andares Esse aqui é a parte da história de um banco Tem todos os detalhes aí Depois, se vocês quiserem, vocês brotam aqui E verem como que é Vocês terem uma noção, ó Ou se vocês quiserem Vocês pausam o vídeo aí, ó E dão uma lida Vou tentar apresentar pra vocês rapidão Só pro vídeo não ficar muito longo Que ainda tem mais museus pra gente brotar, ó Esse ali, ó Vem toda a história Aí vocês apresentam aqui, né Ah, tá Se vocês vierem pra cá, lá Tem as mina aqui Ficou apresentando pra vocês Contando toda a história Ali do outro lado eu já vi que tem as moedas também, ó É Ok Ai, a sala da moeda Essa aqui é a Sala da moeda, ó História do dinheiro Vou deixar mais longe aí Se vocês quiserem, vocês pausam o vídeo E dão uma lida Bom Não sei Uma ideia de como que é Esse aqui é o terceiro Museu gratuito Vou descobrir Ainda se tem mais Por aqui Mas olha esse aqui Tem quantos andares aqui? Dois? É Dois andares aí, ó Rapaziada Vocês estariam desbravando aí Entenderem a A história da moeda Ó Ó Tem de outras Ó Da China Índia Polônia França Portugal No, rapaziada No, rapaziada Look, hein Papel moeda aí, ó Francesa Tem que decorar aí, rapaziada Tem que decorar aí, rapaziada Pra apresentar isso aqui Tem chão, hein Ó Dois andares Econômicos Todas as moedas mesmo, ó Ok Moeda comemorativa Ó Tá essa parte Tá louco, hein Ó Vou ver da moeda Outras funções da moeda É É É Aqui tem o real, ó Quem lembra dessa nota aqui, hein Essa podia molhar Não tinha problema Nota de molhar Tá louco, hein Agora vamos Vou pro tal No segundo andar Vou mostrar pra vocês Como que é Esse aqui é o segundo andar, ó Auditório pra lá Ah Muito bacana aí, rapaziada O que que é isso aqui? São as cruzes Diversas cruzes Pela maneira As pessoas que fazem essas cruzes São tudo iguais Não tem nome diferente Cada cruz tem um nome Tipo, cruz egípcia Cruz latina Agora Essa aqui parece a do Toboro É Tem várias cruzes aqui, ó Tem várias cruzes aqui, ó Ó A seguida Cruz vermelha Militar Tem de tudo aqui, hein Olha, tá tudo de cruz, ó Ó Tá meio escuro, não deu pra... Mas só pra vocês terem uma noção, hein, rapaziada Isso aqui é... Qual que é o nome desse museu, meu? O nome dele é o Museu de Mariana Isso aí, rapaziada Tem pra lá E tem pra cá, ó É, que tá mais claro, ó Tem umas medalhas Aqui é a rua, ó Essa aqui é a rua que a gente veio Da hora O Museu da Moeda, aí, ó Se vocês forem brotar aqui, ó O Florinho Vocês já terem uma noção De onde vocês brotarem, ó Tem esse museu aqui também Vou procurar mais agora E vamos ver o que a gente acha Aí, rapaziada Era só pra vocês terem uma noção Mais ou menos de como que é Eu tô passando rápido Só pra vocês conhecerem o espaço, mano Se vocês quiserem brotar aí depois, ó É esse daí de cima Bem facinho o acesso Aí agora eu vou... Vou procurar os... O resto Vou ver se ainda tem mais Museus gratuitos E esse daí A mulher falou que é todo dia Não é só de final de semana, não Mano, eu vou aproveitar Que eu já tô aqui No centro Tô literalmente no centro Aqui do Pelourinho E eu vou mostrar pra vocês Os museus que tem Mesmo sendo pago ou não Só pra vocês terem uma ideia Hoje eu não dei muita sorte, ó Como vocês estão vendo O tanto de criança que tem ali, ó Eles estão fazendo O passeio escolar, mano Então tem muito museu Que tá fechando pra eles... Pra eles entrarem Porque tem muita gente, ó Como vocês podem ver Olha o tanto de criançada Que tem ali Aí na frente ali Tem esse museu, ó Afro-brasileiro Ele é 10 reais pra entrar A meia é 5 Mas ele não pode entrar Não pode gravar, quer dizer Aquele ali Essa igreja aqui, mano Tô quase... Tô quase entrando nessa catedral aí Que eu passei lá por dentro Só pra ver mais ou menos Como que era É 10 reais pra entrar também Mas, mano, é bem bonito, ó Vou tentar mostrar pra vocês Essa... Essa partezinha aqui, ó Só pra vocês terem uma ideia De como que é a igreja Eu tô pensando Se eu vou entrar lá Eu não entro Porque aqui pode entrar, ó Mas se liga Como que é, ó Ó, é bonitona, mano Olha isso aqui Essa daqui eu tô achando Que vai compensar, hein, mano Pagar pra entrar, ó Ó Diferenciada Aí ali na frente, ó Se liga Os pontos que eu... Que eu entendi como que funciona Aquela igreja ali eu não vi ainda Eu... Tava fechado, na verdade, mano Não sei se tem alguma... Entrando na lateral ali Tem alguma entrada Ali aquela ali tem também, ó Aquela igreja dá pra entrar É 10 conto Aí aqui, ó Essa parte aqui foi o que eu entrei O do carnaval foi, ó Esse daqui eu queria ir Ele é de graça também, ó Esse museu de energia Esse amarelão aí Tô tampando aqui Porque tá batendo muito vento Mas ele não tá podendo entrar também Os caras fecharem Por causa da escola aí, ó Na porta, como vocês podem ver Tem... Tem a molecada ali, então Hoje reservaram pra eles o espaço Aí ali na frente tem mais Vou lá mostrar pra vocês Quase que tem E tô tentando achar mais um aí Pra eu... Pra eu tá entrando aí Mostrando pra vocês Aqui tem uma fonte, mano Deixa eu ver se alguém joga dinheiro aqui Não joga nada Se jogar já pegaram Esse aqui é outro museu, ó Na verdade é a Receita Cultural, ó Palácio da Sé Esse é 10 reais pra entrar também Que foi um dos primeiros Que quando eu passei Eu perguntei pra ver qual que era Mas ele falou que não pode gravar lá dentro também Então... Pra mim já não... Já não quero brotar Aí aqui, ó Deixa eu chegar ali pra vocês Pra vocês terem uma ideia Essa parte aqui, ó Que tem essa estátua Essa parte aqui é bonita, hein, mano Tem a cruz Eu já acabei de gravar um vídeo aqui no Pelourinho Eu já fui mais conhecendo mesmo Mostrando pra vocês Essa parte Mas aqui, ó Tem essa parte da Memorial das Baianas, ó Só que tá fechado, mano Quando eu vim... Quando eu gravei a primeira hora lá pra vocês Quando eu cheguei e gravei essa parte Tava aberto aqui, mano Agora tá fechado esse Memorial aí das Baianas Eu queria ver qual que é Mas, pelo visto Fecharam aí Duas da tarde E a galera Decidiu fechar as portas Aí pra frente aqui, ó Tem mais uma igreja E... Tem os museus também Vou brotar ali pra vocês verem Bem na entrada do elevador aqui, ó Tem uma igreja aqui E um memorial Bem de frente aqui, mas Aparentemente não tá podendo entrar ali A igreja tá fechada E pra lá não tem nada Absolutamente nada Então o que nos restou Foram os museus pagos aí Mas eu tô pensando se eu vou ou não vou Que ali embaixo tem um... Tipo um mercadão Eu tô querendo brotar lá pra gravar pra vocês também, ó Mas aqui, pra esse lado aqui Não tem muita coisa, então Já vou descer o elevador E desbrabar lá a parte de baixo Mas é isso, rapaziada No final deu pra gravar Acho que foram três museus, né Que eu consegui mostrar pra vocês Então foi isso Se vocês curtiram o vídeo já sabem Esses foram os museus gratuitos aí Aqui no Pelourinho Se vocês curtiram o vídeo já sabem Deixa aqui no like, não Se inscreve no canal aí Tô muito demais, rapaziada Valeu